No nosso dia a dia lidamos com carro, ônibus, metrô e celular de quase forma automática, sem se dar conta do perigo de contaminação por causa da sujeira. Será que é possível se prevenir contra vírus e bactérias que rondam a gente o tempo todo? Veja na grande reportagem. A higiene nos tempos modernos Cantores Atletas Atores Todos com uma coisa em comum Ou melhor, sem uma coisa comum Já descobriu? Não? Então olha agora. Eles são adeptos de uma prática bem antiga, que acaba de voltar à moda, a depilação masculina. Você é adepto da depilação masculina? Sim. A depilação não é novidade no universo masculino. Mil anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, os homens já tinham o hábito de se livrar dos pelos. Pouco tempo depois, os romanos também entraram nessa onda. Eles ainda não sabiam, mas já estavam tomando uma atitude importante para a própria higiene. O excesso de pelo, principalmente em determinadas regiões do corpo, pode estimular a proliferação bacteriana. Só que não é só por isso que a depilação está em alta. Muitos homens se sentem mais bonitos, com o peito lisinho. Eu acho legal, da hora. Mas e as mulheres? O que será que elas preferem? Depilado sempre. Ah não, homem tem que ser homem. Eu acho mais bonito homem sem pelo. Ah, eu acho mais bonito com pelo. Elas estão divididas, só que a moda, aparentemente, já pegou. Recentemente, o cantor Nego do Borel postou um vídeo em que aparece depilando a axila. As estrelas da música sertaneja também não querem saber de pelo. Luan Santana, Gustavo Lima, Lucas Lucco, todos depilados. Mas a verdade é que a moda nunca agrada todo mundo, né? Não, depilação é fazer. No mundo da música, também tem quem não goste. A gente veio conversar com uma das maiores duplas sertanejas do Brasil, Mato Grosso e Matias. Eles se entendem muito bem no palco, são afinados, se entendem na hora de escolher as músicas para os shows, para os CDs. Mas, em um único assunto, eles não se entendem muito bem. Vou fazer o meu ranchinho na beira do rio só pra me pescar. E eles não fazem questão de manter isso em segredo, não. A relação dessa dupla só desafina um pouco, quando o assunto é a vaidade. Não toque em mim, hoje descobri que você não é nada. Você acha que o Matias é exagerado? Ou cuidado? Acho bom. Demora um pouco pra sair do hotel pra ir pro show. Vamos lá. Cadê o Matias? Ah, tá se penteando. Vai casar ou vai cantar? Não é noiva, eu falo pra ele. Você não é noiva não. Vambora, vambora. Eu bato esperando a noiva. E os cuidados não param no cabelo, não. O perfume, passa a maquininha aqui. Como é que é? Passa a maquininha. Pela, Pela. Você depila os traços? Passa a maquininha. Minha esposa gosta, ela pede também, eu passo. A dupla está junta há nove anos. Mas só hoje que Matogrosso descobriu que Matias cortava os pelos do braço. O que você achou disso, Matogrosso? Achei chato. Achei chato isso, tá bom. É nada, hein? Não precisa disso, não. A barba que é boa, não faz. É o contrário. O mundo tá assim, você tá indo pra lá, o mundo tá vindo pra cá. Isso porque ele ainda não descobriu que o parceiro também tira os pelos de outras partes do corpo. Só aqui, assim. Já passa em tudo, já passa aqui. Aqui, né? Peito também? Aqui tudo, sim. Só parte, sim. Não, não. Peito, não. Peito também? Tudo aqui. Passa aqui, passa aqui. Barriga. Também fica bom na foto, hein? É? A surpresa de Mato Grosso fica ainda maior quando Matias diz que se depila por causa da higiene. Higiene? Isso nunca foi nada de higiene. Pensa se seu pai, eu, o pai... Você não tem pelo braço, tio. Mas aqui no peito eu tenho. E muito aqui, ó. Chega só que parece um leão. E quando não tem? Parece o quê? É só um frangão. Frango de pelado. De pelado. Tudo bem. Nesse assunto, eles não vão chegar a um acordo tão cedo. Ainda bem que na música, os dois falam a mesma língua. Mas aprendi a fazer amor pra te ferir sem sentir nada. Enquanto eu amava, você me enganava. De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser o que eu. Agora, tirar os pelos com a maquininha parece fácil. Quero ver encarar a cera quente, como fazem muitas mulheres. Será que eles aguentam? Eu, mulher, eu já choro, já cai uma lágrima quando se depilo com cera. Homem não aguentaria. Porque ele fica doente e uma febre, ele já fica morto na cama. Imagina se depilar com cera. Nem todos. O repórter Marcos Reis encontrou um homem que encara a cera quente. Eu tô feliz que vocês estão aqui na minha hora mais dolorida da semana. O humorista Marcelo Iaia não esconde de ninguém que é muito vaidoso. Cuida do cabelo, da barba, das unhas. E não tem medo de depilar o peito, a barriga e as axilas, tudo com cera. É higiene, né? Você consegue se limpar mais, se lavar mais quando você tá com a pele lisa. Eu me sinto mais limpo, vai. Vamos pensar assim. Mais limpo, mas também mais dolorido. Olá, André, tudo bem? Tudo bem, meu senhor. Pronto pra me fazer sofrer hoje? Vamos lá. Pronto. Marcelo Iaia ganhou esse apelido por causa de uma imitação que fazia em um programa de TV. Iaia! Quando eu era pequeno eu queria imitar esse meu ídolo e eu batalhei pra imitá-lo, batalhei pra imitá-lo. Não consegui imiter o Sérgio Malandro, que era muito mais fácil. Ai, 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 ai. Dá vergonha. Então, todo lugar que você vai, você tem que fazer o famoso... Ai, 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 ai. Toda hora, cara. Toda hora. É muito louco. A semelhança com o Sérgio Malandro não fica só nos bordões. Marcelo também é elétrico. E não perde a chance de fazer todo mundo rir. A segunda frase que eu mais escuto é... Você pode imitar o Iaiaia pra mim? A primeira é você é maravilhoso. Não, também é. Brincadeiras à parte, ele realmente gosta do que vê quando olha no espelho. E pra que os outros também apreciem, o humorista segue as principais tendências do momento. Hoje, a moda é depilar. Quem tem o peito depilado, eu acho que faz mais sucesso, na maioria das vezes, do que com pelos. Então, vamos lá pra ver como isso funciona. Aqui é onde eu sofro, gente. Aqui é onde dói, mas por um bom motivo, né? A esteticista do Iaiaia diz que o número de homens que procuram esse tipo de depilação cresceu bastante nos últimos anos. Agora, a galera sofre muito aqui? Sofre. Sofre, os homens sofrem muito aqui? Sofre. Eu acho que tinha que ser a prova de ruídas, não parece. O humorista não para de brincar com a dor. E ele não é o único que acha isso engraçado. O ator americano Steve Carell teve a ideia de registrar a própria depilação para um filme. As imagens ficaram famosas, principalmente porque os outros atores que participavam da cena não conseguiam conter a risada. Doer, doer, doer tanto quanto da primeira vez. E na vida real, será que dói tanto assim? Aqui, a cera é aplicada com um aparelho especial. Esse quentinho até que é gostoso. E logo vem o primeiro puxão. Hum, é isso aí que dói. Depois que a gente começa a fazer uma depilação mais frequente, esse pelo vai afinando. E consequentemente, ele vai ficando mais fácil de ser removido. Nem enquanto esteve na fazenda, lá no confinamento, Marcelo deixou de se depilar. Só que lá, a depiladora era a Flávia. Era a Flávia. Lá era a Flávia que cuidava. Ela que cuidava. Aí você pedia para ela depilar o seu peito. Exatamente. Ela fazia tudo. Minhas costas. As suas costas. Eu lembro até das axilas. As axilas. Tem imagem, né? Estava maravilhoso lá. A Flávia em questão é Flávia Viana, vencedora da última edição da Fazenda. Era ela que tirava os pelos de Marcelo durante o reality show. Está saindo todos? Está tudo. Os dois começaram a namorar lá na roça. Mas o relacionamento cresceu ainda mais quando as porteiras se abriram. Melhor que eu sou ela, né? Que está comigo. Marcelo e Flávia já até trocaram alianças. Uma surpresa para quem achava que o romance era só parte do jogo dentro do programa. Porçando a barra de aliança, né? Minha aliança. Minha aliança. Minha aliança, meu. Que delícia. Força a barra. Está lá no script. Faça um casal. Eu imagino que as pessoas que estavam lá dentro hoje saibam que o relacionamento é real e tal. Depois de tantos puxões, um creme ajuda a acalmar a pele. Essa é a hora boa, viu? Nossa, essa hora aqui é tranquila, é gostosa. E não funciona como um pós-barba que arde, né? O pós-barba, para quem nunca passou, quando você acabou de fazer a barba, você passa o pós-barba, parece que você está jogando ácido na cara. Mas esse calmante não, você passa e não arde nada, é bem gostoso. Pronto, meia hora de sofrimento para ficar 30 dias sem pelos. Quem tem cabelo comprido deve lavar a cabeça todos os dias. Mentira. Lavar o cabelo todos os dias deixa a umidade na raiz e pode tornar os fios quebradiços. Os intervalos podem ser de um dia ou mais para evitar problemas no couro cabeludo. O ideal é lavar a calcinha ou a cueca durante o banho. Verdade. No banho há a possibilidade de esfregar as secreções que ficam nas roupas íntimas. A água quente ajuda nesta limpeza também. Colocar calcinha e cueca direto na máquina de lavar pode não ter tanta eficácia no processo de higienização. Lavar os pés com vinagre tira o chulé. Mentira. Especialistas recomendam usar só água e sabão. Desodorantes próprios para os pés também ajudam. Outra dica é evitar calçar o mesmo sapato ou tênis por dois dias seguidos. Dos pelos, muitos homens já aprenderam a abrir mão. Mas do celular, aí é pedir muito, né? O celular virou um vício, né? Hoje em dia. Sem ele, eu fico de mãos atadas. Uma sensação que não é exclusivamente masculina. Muito pelo contrário. Impossível sair sem o celular. O Brasil é o quarto país com mais linhas de celular ativas no mundo. São 236 milhões e 200 mil, segundo a Anatel. Eu sou total da geração do celular e hoje em dia eu trabalho no celular 24 horas por dia praticamente, né? Então as coisas acabam meio que se misturando porque a gente tem rede social, tem a vida pessoal e tem trabalho tudo ali no mesmo aparelho, ao mesmo tempo. Com o companheiro inseparável, a cantora Manu Gavassi, quer dizer, a atriz Manu Gavassi, ou seria a estilista Manu Gavassi? É, assim como o celular, essa menina é multitarefas. Manu também já escreveu um livro. É uma ficção, mas tem um pouquinho de Manu aqui? Total. É uma ficção, tem muito de Manu. E também se arriscou na direção de clipes. No começo do ano eu roteirizei e dirigi o meu primeiro clipe que acabou de lançar, chama Me Beija. Então me beija, como se fosse a gata, e não me solta me beija, como se fosse a gata. Os 10 milhões de seguidores de Manu nas redes sociais conhecem bem o celular dela. São fotos e mais fotos na frente do espelho. A todo lugar, o celular, gente, que vergonha. Ela adora tirar e postar as fotos. Mas quando decidiu ousar um pouco mais, não ficou muito satisfeita com o resultado, não. Era uma revista de ensaios sensuais, assim. Eu nunca tinha feito nada parecido. Eu tinha acabado de sair de uma novela e eu decidi fazer. E acabou que eu não me senti representada, assim. Quando eu vi o ensaio, eu achei que era muito distante do que eu era, até pelas edições, por Photoshop. Quando a revista foi lançada, Manu publicou um post criticando as alterações feitas nas imagens. Disse que não parecia uma garota real e que esse tipo de padrão era uma mentira. Irritante e fora de moda. É meu papel passar essa verdade, sabe? Não vender uma imagem que vai frustrar tantas meninas, que vai fazer a galera se perguntar Nossa, mas o que ela fez? Será que ela fez plástico? Será que ela fez não sei o que? Será que ela tá malhando pra ficar com o escopo? E na verdade não era nada disso, era uma edição. Por isso, com ou sem filtro, ela prefere as fotos que tira com o próprio celular. Tem registro até na banheira de hidromassagem. Você leva o celular pro banheiro? Gente, mas acho que todo mundo leva o celular pro banheiro. E outra, eu tomo banho só ouvindo música, então eu sempre levo o celular pro banheiro. Tá bom, não tem problema. É só dar uma limpadinha depois. E é claro que você faz isso, né Manu? Dá pra lavar celular, gente? Pra lavar não, mas dá pra limpar. Todo mundo faz isso. Ou será que não? Limpar? Não. Não limpo, quase nunca. Nem lembro. Ele já sempre limpo, né? Nunca limpei ele não. Pra mostrar que não é bem assim, eu convidei um velho conhecido pra dar um passeio pelo centro de São Paulo. Doutor Bactéria, tudo bem? Como é que tá o senhor? Tudo bem? Vou trocar a bactéria aqui. Vou trocar a bactéria. E no celular, tem bactéria aí ou não? Rapaz, isso aqui é o que tem mais. Será que as pessoas sabem disso? Vamos ver. Vamos ver? Não é difícil encontrar gente com o celular pra cima e pra baixo. Falando, digitando ou simplesmente carregando. Aonde que vocês usam o celular? Pra todo lugar. Você chega no banheiro com o celular? Chego. Chega, né? Pra trocar, já tá passando o tempo mesmo, né? Isso. Já deixa ali. E depois lava a mão, lava. E o celular? Não. Lava, lava. Elas já ficam um pouco envergonhadas, mas ainda não sabem da pior. Olha, o celular, geralmente, ele tem quase um milhão de bactérias a mais que o tampo do vaso sanitário do banheiro público. Essa é a reação de quase todo mundo que recebe a notícia. Sério? Ai, que nojo. Assustou. Agora assustou. A tela do celular pode ter bactérias que causam doenças como tuberculose, sinusite, infecções alimentares e problemas de pele. Mas eliminar esses visitantes indesejáveis é mais fácil do que você imagina. Só é preciso uma folha de papel ou toalha e um pouco de álcool. Mas calma lá, não é qualquer álcool, não. Aquele que a gente compra no mercado, por exemplo, não serve. O percentual dele tem uma grande quantidade de água. Então essa água, ela oxida o aparelho. O álcool para desinfetar o celular tem um nome diferente. É o álcool isopropílico. Sabe como é que você compra? Você vai nessas casas de manter esse eletrônico e fala assim, eu quero um produto para desinfetar o celular. Eles vão te dar isso daqui. E para todo mundo limpar direito, o doutor Bactéria resolve fazer um lava-rápido de celulares. Esse daqui é o segredo. Você vai utilizar só uma pequena quantidade, pequena quantidade aqui, ó. Que tem gente que pega e joga o álcool direto. Opa, joga o álcool direto. Gente, você não mata a bactéria por afogamento. Você mata pelo contato. Então só um contatozinho assim, ó. Você faz isso daqui. Pronto. Quanto tempo durou? Um segundo, dois segundos? É, um segundo. Por uma semana tá resolvido. Quem achou muito complicado o nome do álcool pode partir para um plano B. Se você não tiver esse álcool aqui e for difícil, você usa aqueles lenços para limpar o bumbum de nenê. Então ele funciona também. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Viu só, gente? É fácil e serve para todo mundo. Para quem usa só de vez em quando e também para quem vive no celular. Né, Manu? Agora que você sabe como limpar o aparelho, o que você quer fazer? Continuar criando e me divertindo e sendo feliz fazendo o que eu... Trabalhando, né? Que é o que eu mais amo. Preferência sem bactérias na tua vida. Preferência sem bactérias. Agora limpando o meu celular. O sabonete líquido é mais higiênico do que o sabonete em barra. Verdade. O sabonete em barra guarda resíduos entre uma lavagem e outra. Ele pode cair no chão ou dentro da pia também, absorvendo mais bactérias. Por isso, a melhor opção é o líquido. Principalmente em banheiros públicos. O fio dental deve ser usado antes de escovar os dentes. Verdade. Além dos resíduos de alimentos, o fio dental também remove as placas de bactérias que ficam entre os dentes. Se a escovação for feita antes de passar o fio, corre-se o risco dessas bactérias se espalharem na boca. Por isso, fio dental antes, escovação depois. Casais podem dividir o mesmo creme dental sem problemas. Verdade. Após um período de convivência, o casal cria uma flora bacteriana muito parecida. Apesar do creme dental encostar nas cerdas das escovas, não há problema, segundo os dentistas. Se no Brasil tem algo mais popular que celular, é banho. Enquanto os americanos tomam em média sete banhos por semana, o brasileiro chega a tomar até 20 banhos na semana. Você toma banho de manhã ou à noite, hein? À noite. Porque eu me sinto que me relaxa, eu me sinto mais limpa para dormir. De manhã é bom porque você levanta de manhã e o corpo é meio preguiçoso. De manhã é à noite, né? Por quê? Porque faz bem para a saúde, né? Mas será que existe uma hora certa para tomar banho? Fátima, deixa eu entrar no seu closet, posso? Posso. Dá licença, e aí, Fátima? Tudo bem? Cadê, cadê? Cadê o ovelha? Cadê? Tá no banheiro? Fazendo o quê? Acho que tá tomando banho. Quem aí não se lembra do ovelha? Com os versos de Sem Você Não Viverei, fez muito sucesso nas décadas de 70 e 80. Ah, mas sem banho ele vive, principalmente quando chega de shows. Uma boa e ovelha, aí ele vai, entra no banheiro e sai de ré, porque não aguenta ficar em pé. Boa, é com a computação. Ovelha gravou 25 discos e vendeu 8 milhões de cópias. Mesmo perto de completar 63 anos, a energia dele parece a de um adolescente. E com tanta vitalidade assim, o corpo sua bastante nos shows. E nada melhor que um banho pra relaxar, certo? E não com ovelha. Bicho, eu tomo banho quando eu quero, quando eu tenho vontade, quando eu estou com... E agora vai, Pátima. Quando eu começo a ter feijado, é o problema não. Quando ele quer. Quando ele quer, quando? Quando ele quer sempre, nunca. Então agora tem uma discussão, aqui tem um impasse. Ele não gosta de banho. Não. Como é que você fala que gosta de banho? É, mas quantos anos juntos? Faz sentido. Não, eu gosto. Eu tomo banho de manhã e de noite, bicho. O único problema que eu tenho é quando eu chego no show, que eu chego tão cansado. É, a discussão do casal parece ter um momento específico. Depois dos shows, ovelha fica meio sem vontade de tomar banho, tá cansado. Sabe como é que é, né? Me conta aí que para o banheiro, o que você tem que fazer? Eu tenho que pegar ele aqui, ó. Porque senão ele volta de ré comigo, João. Ah, entendi. Eu acho o seguinte, a gente tem que estar da forma que a gente tá, entendeu? Quem estiver entendendo, que entenda. Com esse jeito brincalhão e um pouco explosivo, Ovelha também foi protagonista de muitas polêmicas em sua participação no reality A Fazenda, em 2015. Não, 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 não. Irritado. Você falou de mim, canalha! O quê? O quê, o quê? Ela é meu amigo, p***. É mentira, é mentira, o diabo! É mentira pra você, p***. Só me ar, me ar. Você não fala dela, p***. Mais polêmica mesmo é essa história do banho, né? Verdade, afinal de contas. Você toma banho quando chega do show ou não toma banho quando chega do show? Não, não toma banho. Depois de muitos anos. E aí começa a confusão. É uma briga legal, né? É. Termina de tapas e beijos. É, ovelha, banho tem que tomar, p***. Mas os especialistas alertam. Tão ruim quanto fugir do chuveiro é tomar banhos demais. Você pode tomar banho, mas a rotina de você tomar três, quatro banhos ao dia não é o ideal. O nosso cérebro produz uma quantidade específica de óleo pra manter a pele hidratada, que varia de pessoa pra pessoa. Quando tomamos banho ou lavamos alguma parte do nosso corpo, muitas vezes por dia, esse óleo também é removido. O cérebro não entende essa remoção exagerada e começa a produzir mais e mais, tornando a pele oleosa. Outra dica é a temperatura da água. O problema da água quente é que ela agride, ela resseca muito a pele. O banho frio, né, na verdade, ele vai ter um aumento do metabolismo. Então isso desperta a pessoa, faz com que ela fique mais ativa durante o dia, mesmo que ela não tenha tido uma noite boa de sono. Placar empatado. Banho pra acordar. E banho pra dormir. Os dois fazem bem. É mesmo, Giannini? É, geralmente são dois bandos. É? É, o nome do horário. Geralmente quando acorda e quando alimina. O forrozeiro Giannini Alencar é um fenômeno musical no Nordeste. Quantos elementos amam aquela mulher? Compositor do primeiro grande sucesso cantado por Wesley Safadão, Estilo Namorador. Estilo Namorador, se tem mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher. Na época, dez anos atrás, ninguém, eu não tinha respaldo como compositor e foi a primeira música que o pessoal, ah, o menino aí tem condição de fazer uma música boa. Recentemente, ele ficou conhecido pelo seu hit, Levanta a Cabeça Princesa, Senão a Coroa Cai, que até já virou meme nas redes sociais. Levanta a Cabeça, Levanta a Cabeça Princesa, Senão a Coroa Cai, vai no barrasco. E de repente sua música ganhou um pum. Isso, isso. Uma frase motivacional que viralizou no país inteiro, virou meme e coincidentemente um trecho de uma música minha que tá na boca do povo aí. Na corrida rotina de cantor, ele se cuida. Olha aí o meme. Como um príncipe, ou seja, não deixa a coroa cair. Você é um cara chato com engenho pessoal. É, eu costumo dizer chato, é um cara cuidadoso, né? Eu acho que é chato, às vezes pode pegar um... É um cara chato, não. Cuidado, eu sempre tive esse cuidado. Pode abrir seu coração. Vem comigo. Tudo pronto, banho tomado, cabelo agitado. Agora, vamos tocar um farrozinho assim, ó. Andar cheirosinho é bom demais. Tomar um banho é bom demais. Andar cheirosinho é bom demais. Quem assistiu a gente sabe como é que faz. Amém!